Música Quarta turma do STJ decide que é legal uma nova Assembleia de Credores quando o plano de recuperação judicial é descumprido. Em votação unânime, os ministros deram parcial provimento ao recurso especial, reconhecendo a legitimidade da cláusula que prevê a convocação de uma nova Assembleia de Credores quando o plano de recuperação judicial é descumprido ao invés de uma conversão imediata de falência. Para a quarta turma, a deliberação da Assembleia Geral é soberana sobre o conteúdo do plano e apenas o magistrado tem a competência de avaliar a regularidade dos atos com base em legislação e princípios de preservação empresarial. De acordo com os autos, o juízo de primeiro grau concedeu recuperação judicial a um grupo empresarial, mas excluiu cláusulas que considerou ilegítimas, entre elas a que previa a realização de nova Assembleia de Credores caso houvesse descumprimento do plano de recuperação judicial e ainda a que dispunha sobre a abrangência da recuperação que deveria alcançar apenas os credores sujeitos a ela sem revogar garantias oferecidas por co-obrigados. No julgamento dos recursos das recuperandas, o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão do juízo de primeiro grau. E assim, um recurso especial foi interposto ao STJ pelas empresas. O relator ministro Antônio Carlos Ferreira ressaltou que a inserção da cláusula que possibilita nova convocação da Assembleia Geral a fim de evitar a decretação imediata da falência está inserida no âmbito da liberdade negocial dos credores e é extremamente benéfica a continuidade da empresa permite, segundo o ministro, a manutenção dos postos de trabalho a circulação e geração de riquezas, bens e serviços assim como o recolhimento de tributos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto